Gravação iniciada, presidente. Senhores, bom dia. Daremos início à sessão da primeira turma ordinária da segunda câmara da primeira sessão do CAF, período da manhã do dia 11 de novembro de 2020. Estão presentes os conselheiros Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, presidente, Leandro Cavalcante Albuquerque, Gisele Barrabosa, Alain Marcel Babá Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jefferson Teodorovics e André Severo Chaves como suplente. Nessa manhã nós teremos os itens 71 ao item 100 da pauta que serão analisados, tá ok? Foi pedido sustentação oral para o item 90 por intermédio de vida ou conferência. E para o item 72 foi feito pedido de acompanhamento. Como os quadros do contribuinte ainda não se encontram na sala de espera, eu irei iniciar normalmente a nossa análise dos processos de acordo que está na pauta, tá certo? Eu falei que foi pautado e à medida que a gente for analisando os processos eu vou solicitar o apoio e verificar a presença do patrono. No momento que o patrono esteja presidente nós vamos dar prioridade aos processos deles, tá ok? Então o item 71 da pauta, o processo 10855-720-015-2018-56. O recorrente é loja 100 SA. O relator é o doutor Jefferson Teodorovics. Aqui eu já passo a palavra. A palavra é com o senhor, doutor Jefferson. Obrigado, presidente. Bom, vamos lá. Trata-se de perdi-comp, processo relativo a perdi-comp relativo ao reconhecimento do direito creditório decorrente do saldo negativo da CSLL de 2003. Que foi apenas parcialmente reconhecido em face da estimativa compensada com o saldo negativo da CSLL de 2002 e IRRF, retidulado de órgãos públicos. Em síntese, a recorrente alega que houve um prejuízo em relação ao reconhecimento do saldo relativo ao ano de 2003 em face do preenchimento incorreto da DCTF. Na ocasião, houve, segundo a recorrente, a junção das informações, dos valores relativos ao ano dos calendários 2001 e 2002, sem haver a separação expressa, e isso acabou repercutindo nos anos-calandários seguintes, inviabilizando aí o reconhecimento da compensação. Nesse meio tempo, foram vários processos de compensação que foram apresentados. No caso, alguns principais acabaram tendo já recurso voluntário e decisão no sentido de não homologar, inicialmente, o direito creditório relativo a esses anos-calandários. Tendo em vista o não reconhecimento da homologação em relação aos créditos relativos aos anos-calandários 2001, 2002 e 2003, a recorrente, ela recolheu o valor pleiteado relativo aos anos-calandários 2001, 2002 e 2003, no qual engloba-se também o valor que está sendo discutido nesse processo. Então, aí houve um fácil resultado voluntário, o recurso foi para a turma, que converteu o julgamento em dirigência para confirmar se houve realmente o pagamento do valor discutido. Nesse meio tempo, confirmou-se que houve o pagamento efetivamente. E, além disso, paralelamente, o recorrente ajuizou a ação judicial e obteve êxito com decisão judicial transitada e julgado reconhecendo a homologação dos valores preocupados e o reconhecimento do direito creditório relativo aos anos-calandários 2001, 2002 e 2003. E aí, esse é o relatório, presidente. Pois não, doutor Jefferson, pode passar por volta. Bom, fiz aqui uma breve constação em relação aos pontos alegados pelo contribuinte. Alegou a decadência, a homologação tácita. Eu não reconhecia a homologação tácita da minha decadência, em face do prazo, com base no artigo 150, também do artigo 64, do artigo 49430, do artigo 96. O que mais? Em relação ao mérito, também, verifico prejudicialidade em relação aos valores discutidos nos outros processos administrativos, né? Já que o pagamento relativo àqueles outros processos também diz respeito ao valor que está sendo discutido nesse processo. Então, só pra deixar bem claro, conforme a informação fiscal, os valores relativos à estimativa da CSLL do período de apuração de abril de 2003, né? Foram extintos mediante pagamento. Que é justamente o valor que nós estamos discutindo aqui. E aí também teve a decisão judicial paralela, né? Que homologou a compensação desses valores. E diante desse fato, até que eu fiz aqui alguns prints da decisão judicial, né? Reconheceu os valores, as provas documentais apresentadas na esfera judicial. Eu conheci o recurso e no mérito dei provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório alegado pelo contribuinte, e homologar a compensação preenchada pelo contribuinte até o limite do direito creditório reconhecido. É como voto, presidente. Obrigado, doutor Jefferson. Deixa eu... Se você está acompanhando aqui o processo, seria... Foi rápido, né? É um saldo negativo de 2003 que ele... Ele se pretende se utilizar do saldo negativo de 2002 e de pagamentos que ele efetuou, não é? Sim. A questão é essa. Deixa eu só pra ficar claro pra mim. Então, a questão com relação ao saldo negativo de 2002, ele dependia de processo de compensação? Era isso, é? Era isso que dependia de compensação? Sim. O valor que está sendo discutido nesse processo em particular é o valor referente ao mês de abril de 2003 que não foi reconhecido no decorrer do processo. Certo. E aí, esse valor também foi objeto de discussão em outros processos, né? Tendo, inclusive, decisão que não reconheceu também, né? Esse valor, né? Dentro dos anos do calendário 2003, né? Mas tendo em vista que não houve reconhecimento em série de recursos voluntários, né? O contribuinte, já no outro processo, né? Que administrou esses valores não reconhecidos, né? Ele foi lá e pagou. O valor referente ao ano do calendário e que, inclusive, incluía também esse valor que nós estamos discutindo nesse processo. Então, o valor já estaria sendo pago, é isso? Sim. E aí, além disso, teve a decisão judicial paralela, né? Posterior, né? Que também reconheceu o mesmo período. Foi aí que eu me confundi um pouco, tá certo? Então, o saldo negativo no final de 2003, aí, a princípio, a questão de uma fonte retida por órgãos públicos e tem a questão do saldo negativo de 2002, tá certo? Na formação do saldo negativo de 2002, é que teria este pagamento, que depois foi feito. Porque foi durante o ano de 2003, é isso que me deixou um pouco confuso, tá certo? Porque se eu estou no final de 2003, ele está pegando, olha, eu estou pegando a estimativa compensada com o saldo negativo de 2003, tá certo? O saldo negativo de 2002, e o rosto retido na fonte. É isso que me deu um pouco, me deixou um pouco conhecido. Eu tenho uma estimativa de 2003 compensada com o saldo negativo de 2002. Tudo bem, porque no final do ano de 2003, quando eu vou compor o saldo negativo, eu tenho estimativas, tenho um fonte, etc, etc, tá certo? Essas estimativas foram pagas durante 2003, às vezes são compensadas, são aquelas situações que a gente tende. Então, foi desde o ano de 2003 que tem uma estimativa que é compor o saldo negativo, que deu problema, que está pendente, é isso? Sim, exatamente. E essa foi paga? Relativo ao mês de abril. E essa foi paga? E essa foi paga. E a ação judicial seria relacionada ao quê? Deixa eu verificar aqui. A ação judicial, na verdade, ela foi justamente para discutir essas... Como o contribuinte não teve êxito, na esfera administrativa, ele rediscutiu a questão e apresentou documentação relativa aos anos calendários. E na esfera judicial, houve reconhecimento do direito creditório relativo a esses anos calendários. Só um detalhe que é transição em julgado. Então, nesse contexto, eu entendi que os efeitos da decisão judicial também alcançavam o processo administrativo. Perfeito. Então, eu abro a palavra para os colegas e quem queira comentar, está certo? Eu tenho que confiar, eu estou ficando um pouco confuso como é que ocorreu o pagamento e o pessoal... Me dê só um minuto aqui, gente, só um minuto. Só uma dúvida, Jeff. Se foi a decisão transitada e julgada, ela não deveria... a compensação não deveria seguir aquele rito de quando é decisão transitada e julgada, porque tem um rito próprio, não é? E aí, ele entra com um pedido específico. Não, a gente fica no processo, né? Se houve esse pedido específico. Essa situação, né? Porque, às vezes, aí... Porque quando tem decisão transitada e julgada, aí tem todo o rito, porque ele vai apresentar, tem que fazer habilitação do CRE. E por que que é isso? Porque... Não estou falando que seja o caso, mas isso é em função de fraude, que muita gente usava e abusava. Então, tem todo um rito. Agora, se o juiz chega e determina, olha, vai ser nessa linha... Nessa linha... Compense... Aí é outra situação. É. Me parece que, nesse caso, é justamente essa situação que tu mencionou. A segunda. A segunda, né? A segunda. Tanto que eu até fiz os prints do ter a decisão que realmente refere-se a essa situação. É, porque a gente até pegou, né? Casos assim, né? Efigênio, que às vezes ele não faz habilitação, mas aí vem a determinação judicial. É, aí o juiz terminou. E aí reconhece... E aí não tem muito... É, houve só a determinação do reconhecimento, né? Também o cancelamento das CREAs relativas a essas compensações não homologadas, né? Mas não houve... Pelo menos que eu verifiquei aqui no dispositivo, não houve outra... Mas, é... Eu não sei se seguiu, né? Porque é essa informação que chegou no processo, né? Porque é o seguinte... Se é decisão judicial, o rito dela é normal, se o juiz, ó... Julgou o procedente, tem direito ao crédito e tal, tudo isso, isso não necessariamente quer dizer que ele está desvinculado do rito da habilitação. Não é? Sim, né? Na minha visão, ele tem que chegar e falar olha, compense, eu estou deixando de lá, tem que ser expresso, porque a regra está na esfera judicial, ele ganhou a regra e a habilitação. É, eu sei, mas no fundo a gente também já decidiu, tem esse ponto de divergência, mas a gente acabou passando por cima disso, né? É, é... Porque no fundo você é muito mais... Assim, se você está ali e consegue ter a decisão e que te permita já dar satisfatividade para essa e evitar, inclusive por conta da decadência, né, Efigênia? Esse é o grande problema também, porque entra aquela discussão, né? Então, por isso, muitas vezes, você acaba no corpo desse processo, porque se ele habilitasse hoje, a gente teria o problema de decadência. Então, é... E aí entra toda essa celeuma, mas pelo que eu estou vendo aqui, eu estou analisando também, mas seria realmente... Eu vou só repetir, então, só o que a decisão judicial colocou aqui. Ante o exposto, eu julgo procedente pedido com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso 1 do CPC, né, com o fim de reconhecer a determinada homologação do crédito da parte autora proveniente dos saldos a compensar de acordo com a apuração realizada pelo perito contador nos demonstrativos, né, e bem como das compensações realizadas em conformidade dos limites da apuração resultante da perícia contábil, né, houve produção de prova pericial, ele enviou a documentação e o perito reconheceu, né, os valores. E aí a decisão judicial foi bem nesse sentido, assim. O juiz está... Você falou que ele está... Ele até homologou o crédito, né? O juiz já mandou fazer essa checagem aqui, sabe, Rogério? É, realmente me chamou tensão, assim. Então, por isso que isso acabou infinito na minha decisão. O Jefferson, aqui, só estou olhando aqui, né, você colocou a decisão judicial de primeira instância reconhecer o crédito creditório referente ao saldo negativo de 2001, 2002 e 2003, né? Então, ele reconheceu judicialmente esse crédito de 2003, mas não seria uma renúncia à instância administrativa, não, nesse caso aqui? Pois é, uma coisa que eu quero fazer também. Porque nós não podemos... Se o juiz ainda terminou, ele vai ser resolvido no âmbito judicial. Olha, já foi tirada a nossa competência. E aí, agregando isso daí, porque quando eu vou para a esfera judicial, e ele garante esse direito, eu tenho toda uma sistemática de apurar o crédito também, né? Ele garantiu. Então, vamos apurar. É a liquidação, né, desses valores. Então, eu acho que a renúncia à instância administrativa, pelo menos está me parecendo que pelo que estou lendo aqui, está certo? Eu entendo que sim, porque eu não posso reconhecer o que já está decidido administrativamente, ou judicialmente, já está fora da nossa competência, tá ok? E se ele tem essa decisão judicial, essa decisão judicial é executável, ele vai ter que poder receber e eu corro o risco de estar reconhecendo a duplicidade administrativamente. pelo menos esse é o meu ponto de vista. Se isso é realmente o que aconteceu, tá certo? É, esse é o ponto. Eu estou com essa dúvida. Se é isso realmente, eu entendo que é uma renúncia à instância administrativa. E aí, só complementando, presidente, o que você está dizendo, na linha que estava conversando com a Gisele, além daqueles problemas, Gisele, que nós estávamos falando da questão da habilitação do crédito, tem um outro, que é o seguinte, na habilitação de crédito, o que que se exige? A renúncia na esfera judicial exatamente para evitar essa duplicidade, porque ele pode depois executar esse título judicialmente e repeti-lo administrativamente. Então, um dos motivos da habilitação, talvez o principal, porque acontecia muito isso, contribuinte em duplicidade. Ele repetir em duplicidade, né? O débito. Senhores, aparentemente, esse é o meu ponto de vista, é ser salvo ao que apareceu ao contrário no processo, mas está sendo do meu ponto de vista sobre a situação. Eu estava pensando inicialmente que a decisão ia afetar a composição do crédito, mas se o juiz realmente já... Então, essa é a questão, porque se é a composição de parcelas do crédito, eu acho que não existe desistência, mas se ele vai além e já fala sobre o crédito, aí já é uma outra coisa, né? Eu acho que a gente vai ter que abrir o processo e confirmar. É porque, assim, já é a versão, não estou vendo aqui. Deixa eu ver aqui. Teria que ver a integra da decisão judicial e os termos, como ela foi colocada. Estou olhando aqui agora, Zé. Está na página... Está na página 933. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Deixa eu baixar aqui. Vamos lá. Então, Jefferson, o que também é bom você esclarecer, você não lembra o que a decisão, porque no seu voto a decisão não é a razão de decidir central, porque é importante você como relator também nos contar qual é a sensação, não simplesmente mudar, mas porque assim, de fato, se ele já deu a homologação é bem diferente. Não, ele está falando claramente, determinar a homologação do crédito da parte autora proveniente do salto. Não, ele foi taxativo, julgou procedente pedido e determina a homologação do crédito da parte autora. Sim. Colégas, eu coloquei na pasta T já, no Jefferson, o documento relativo à sentença também. Ah, tá bom. Eu não consegui acessar. É que meu, o processo está extremamente lento. Não estou conseguindo baixar nada. Eu consegui baixar, acessar aqui também, no meu, o arquivo PDF aqui, mas assim que carregar eu já... Ele foi mais além, ele determinou o cancelamento de débito inscrito em dívida ativa, determinou o crédito, a homologação e falou, ó, determina o cancelamento das CDAs, posto que nulas, garantindo o direito à restituição ou compensação dos valores pagos, conforme comprovantes. É, no fundo, a Receita Federal vai executar isso, e não aqui. Ele tem aquele rito lá. É, que eu não estou conseguindo abrir, eu estou ouvindo só. Para fazer aquele encontro. É, não, se é assim nesses termos, é que, como eu contei, meu e-processo está travado, eu não estou conseguindo abrir o PDF da decisão que o Jefferson pôs na pasta. Eu também não estou conseguindo abrir o meu aqui. É, mas é isso, é o e-processo, eu não sei o que está acontecendo de manhã, eu até estou nele, mas eu não estou conseguindo fazer a... Ele está lento. Você conseguiu ler a do Jefferson, que ele colocou na pasta dele? Você não está conseguindo... Eu estou com acesso, quer que eu salve lá na... O Jefferson salvou, você não conseguiu abrir? Esse é o ponto, está lento, está travando, eu não estou conseguindo. Eu estou te ouvindo, mas se você ler... Não, é isso. É que, ó, ante o exposto, julgo procedente o pedido com resolução do método, no sistema do artigo 269 do CPC, para o fim de reconhecer e determinar a homologação do crédito da parte autora, proveniente dos saldos a compensar, de acordo com a apuração realizada pelo perito contador no demonstrativo das folhas tais, bem como das compensações realizadas em conformidade e nos limites da apuração resultante da perícia contada. Considerando a eficácia das compensações realizadas pela parte autora no sistema da disposição em SUB, determino o cancelamento das CDAs tais e tais, posto que nulas, garantindo a contribuinte autora direito à restituição ou compensação dos valores pagos, conforme comprovantes tais. É, não tem o que fazer, é concomitância. Eu não consegui abrir aqui, pessoal. Eu acho que... Eu estou convencida, presidente. Pois é, eu também achei isso. Tudo é com o presidente, fazer modificação do voto. Isso colocaria como... Colocaria como renúncia. Como renúncia. Todos concordam, sob esse ponto de vista. Então, eu vou colocar em votação. Então, o voto do conselheiro é no sentido de que haja renúncia à instituição administrativa por uma tarefa que está sendo tratada em processo judicial. Correto? Nós temos a súmula 1, né? Isso, a súmula 1 do PEC. A gente tem a súmula 1 do PEC. Então, doutor Nelson. Só para você saber, o voto é não conhecer o recurso voluntário. Perfeito, perfeito. E acompanhando. Perfeito. A doutora Gisele. Jefferson, só peço que faça constar a literalidade da decisão, mostrando justamente toda essa parte que foi lida pelo EFGN, porque eu acho que é bem importante, consignando que o contribuinte deverá buscar a execução diretamente junto à administração tributária, uma vez que o crédito foi homologado judicialmente e que, portanto, houve uma perda aqui. Então, eu acho que é bem importante deixar claros os termos da decisão e eu acompanho nesses termos. Obrigado, doutora Gisele. Doutora Gisele, a doutora Alain. Acompanhe com as alterações, presidente. Obrigado, doutora Alain. Doutor Alain, doutor Alexandre. Também acompanho, presidente. Doutor Alexandre, doutor Efigênio. Também acompanho a razão da concomitância, presidente. A razão da concomitância, presidente. Acompanhe, presidente. Eu também acompanho. O relator fica da seguinte forma. Acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos e não conhecido recurso voluntário por renúncia à instância administrativa nos termos da súmula 1 do CAP. E é a súmula 1 mesmo, né? Só confirmando aí. Fala aqui agora, presidente. Estou com ela aberta. É, súmula 1. É, súmula 1. Renúncia à instância administrativa nos termos da súmula 1 do CAP. Ok? Então, podemos passar para frente. O próximo item da pauta é o item 72, seu processo 15374-720-115-299-90. O recorrente é Telenorte-Leste-Participações-SEA. O relator também é o doutor Jefferson, aqui eu passo a palavra. Só, Ricardo, esse processo tem algum tipo de acompanhamento? Não, eu fiz acompanhamento... Tem, tem, me desculpe, Jefferson, bem lembrado. Esse tem pedido de acompanhamento, tá certo? Então, eu pergunto ao Fagmar se a doutora Anteia Quino Melo já se encontra na sala. Se ela se encontrar, a gente chama ela presente. Sim, presente, ela já se encontra. Você pode chamar... Não é doutor, desculpe. Não é doutora Anteia, né? É Bruna Cristina. Presente, ela está com problemas. Ela está na sala, mas a gente não consegue ouvir o que ela fala. Bom, então nós vamos fazer o seguinte, o Jefferson, eu vou... Então, quem está na sala é a doutora Anteia, correto? Então, nós vamos passar para o item 90. Vamos chamar logo. O item 90, quem é o conselheiro? Deixa eu dar uma olhada aqui. Também é seu, é o... O item 90 é do Jefferson também, né, Jefferson? Sim. Perfeito. Então, nós vamos para o item 90, que aí nós vamos chamar a doutora Anteia, que vai fazer sustentação oral, depois voltamos para os 72, 73, ok? Vai dar prioridade ao patrono do contribuinte que se encontra presente. Fabi, mas aí, então pode chamar a doutora Anteia aqui no Melo, que nós vamos julgar agora o item 90 da pauta, ok? Ok, presidente, farei a convocação. Tá ok, obrigado. E tem 90 da pauta, doutora Anteia. Seu processo será julgado agora. Por favor, verifica a mensagem privada no chat. Tchau, 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 tchau. Bom dia, doutora Anteia. Você está nos ouvindo? Bom dia, estou. Nós vamos dar agora início ao julgamento do item 90 da nossa pauta, que é o processo 13836000-B53-2288, recorrente a Magnete Marés, que é para escapamentos no estado. O relator, o doutor Jefferson, o doutor Robix, que ele vai fazer o relatório, depois eu passo para a senhora, ele tem direito a fazer a sustentação oral até 15 minutos, e em seguida a gente faz a votação do processo, ok? Doutor Jefferson, o senhor está com a palavra. Obrigado, presidente. Vamos lá. Trata-se de pedido de restituição de IRPJ relativa ao ano-calendário de 2001, referente ao valor original de R$ 71.352,31, por sua vez, em 14 de novembro de 2002, quando se buscou a compensação de IRPJ com débito gerado nos processos de final 11 e final 6,5. Para a melhor síntese dos fatos, eu adoto parcialmente o relatório constante na resolução 202-00421 da segunda turma ordinária da primeira sessão, da segunda câmara. No caso, a Delegacia da Receita Federal de Jair, adota o seu despacho do tesouro, aduzindo basicamente o contributo e o contributo real e informa a saldo credor no valor do pedido no ajuste anual do IRPJ operado em 2001. Devido ao fato do interessado ter indicado compensação de diversos débitos de IRR, FANT e IRPJ devidos por estimativa mensal apurada em 2002, o saldo credor de IRPJ no calendário de 2001 foi formalizado o processo de final de 2019. Nesse processo, foi verificado que, de fato, existia saldo credor de IRPJ, pois foram comprovados os valores IRRF e IRPJ pagos por estimativas mensais indicados pelo interessado do ajuste anual de 2001. Entretanto, o saldo credor no calendário de 2001 foi considerado insuficiente, inclusive, para liquidar os débitos tratados no processo de final de 2019. Dito dos postos, propôs-se o indeferimento do pedido, postos de crédito a que se referia já havia sido completamente utilizado pelo interessado ao longo do ano de 2002. E adotou o segmento, onde a compensação foi parcialmente homologada. E aí, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, induzindo que a sua pessoa jurídica foi construída em fevereiro de 2001. Medida decisão, seguida da incorporação da qual a magnete amarela e escapamento incorporou parcial do patrimônio da magnete amarela do Brasil em indústria e comércio limitada, sendo absorvido dentro dos artigos os valores a restituir IRPJ. Dessa operação, passou a apurar seu lucro para fins de recolhimento IRPJ por antecipação e não tendo apurado o lucro tributável em 2001, registrou o saldo de IPJ relativo a este ano calendário. Aduz que a fiscalização não reconheceu os créditos sucedidos da Amarela e do Brasil e que por contigo reconheceu o saldo negativo no valor de R$ 71.352,31, como insuficientes para compensações anteriores. Então, na verdade, assim, só fazendo uma síntese, a grande questão é que não houve reconhecimento inicial dos valores que teriam sido transferidos na incorporação da cindida pela incorporadora. E esse fator foi o detimento para não reconhecer dos créditos. O valor de R$ 71.115,00. Não vou meter os valores específicos. E aí, também manteve seu não reconhecimento na esfera, na primeira instância, né? E aí, em sede recursal, apresentou-se novos documentos em que na sede recursal houve a solicitação de dirigência para apuração da origem dos valores alegados pelo contribuinte e face de outros documentos que foram apresentados. E um dos fatores que levou ao não reconhecimento na esfera do acordo da quarta turma do DRJ, né? Seria que o valor referente na discussão desse processo já tinha sido analisado, né? Por essa turma em relação a outro processo também. E aí, houve a homologação... Perdão, eu me perdi aqui em relação ao processo. Só fazer aqui o apontamento. Bom, basicamente, em sede recursal, então, houve a solicitação de dirigência, né? Para verificação da origem dos créditos alegados pelo contribuinte. Em resposta, né? A essa diligência que foi deprecada, concluiu-se, né? Através do relatório de diligência fiscal que esses créditos foram registrados quase integralmente na conta 144203, né? E imposto de renda sem aplicações sobre aplicações financeiras, né? As compensações informadas em DSTF vinculadas ao processo ou não foram lançadas na conta 144203, né? A aplicação sobre aplicações financeiras, exceto do débito do IRR e fonte, código 0561. Em 2002, nas compensações efetuadas pelo Medeco de Comp, informadas em DSTF vinculadas ao processo, foram transferidas para a conta 144213, imposto de renda 2001. Também foi lançada nessa conta a compensação do débito IRR e fonte do código 0561, que não havia sido registrado. E, em síntese, né? Conforme o relatório de diligência, as compensações declaradas em vínculo ao processo utilizam os créditos recebidos da empresa cindida. A existência e o valor desses créditos não é objeto dessa diligência. Ainda o contribuinte manifestou-se no prazo de intimação ao relatório de diligência fiscal, reforçando os argumentos já apresentados, alegando que o valor não foi utilizado na duplicidade, e que, portanto, haveria comprovação de que esse valor pleiteado teve como origem a incorporação feita originalmente. Esse é o relatório, presidente. Ok, vou passar a palavra para o patrono do contribuinte. A senhora tem até 15 minutos, tá ok? Tá ok. Obrigada. Bom dia a todos, ministro relator, presidente. Eu vou só esclarecer um pouco aqui os fatos. O que aconteceu foi o seguinte, a Amarela Escapamentos, ela foi constituída em 2001, e ela iniciou as suas atividades em junho de 2001. E, a partir de então, ela começou a sofrer retenções de IR, a fazer pagamentos de estimativa, e, ao final do ano-calendário, ela apurou um saldo negativo de IRPJ, que é o saldo negativo objeto de discussão nesse PTA, que é o 2288. Esse saldo negativo de 71 mil reais, ele foi pleiteado em perda de comp, e especificamente vinculado a duas compensações, que são os outros PTAs, as DECOMPIS 2000 e... Perdi o nome, só um instante. Foi levada especificamente a outras duas compensações nos processos 2211 e 2266, e essas compensações desses débitos, elas foram, esses números de processos, eles foram indicados na DCTF. Então, quando a empresa, ela fez o pedido desse saldo negativo, ela especificamente indicou a quais débitos ela pretendia utilizar o crédito para compensação. Além desses créditos de saldo negativo, que eu vou tratar aqui como saldo negativo próprio, que são os saldos que a própria Amarela Escapamentos, que é o crédito decorrente do saldo, dos recolhimentos feitos pela própria Amarela Escapamentos, ela também havia, em razão dessa operação societária de incorporação da empresa Amarela no Brasil, ela também havia recebido créditos de saldo negativo em razão da incorporação. Que são esses créditos no valor de aproximadamente um milhão de reais que foram controlados em outro processo administrativo, que é o de 2007-19. Esses créditos de um milhão de reais que são decorrentes da incorporação foram utilizados para compensações declaradas em DCTF durante o ano de 2002, porém sem vinculação a processo. Naquele período, você poderia fazer a declaração já na DCTF, e a empresa não vinculou nenhum processo. Então, esse crédito de um milhão, ela utilizou para essas compensações na DCTF, e o crédito de 71 mil, ela utilizou especificamente para a compensação das duas decontos que são controlados todos nesse PTA que nós estamos analisando agora. feitas essas considerações, outro ponto que eu gostaria de deixar ressaltado também é que esse crédito de 71 mil, ele já foi reconhecido, ele é um controverso. A não homologação das compensações aqui nesse PTA que nós estamos analisando, ela decorreu do entendimento de que esse crédito já teria sido utilizado para a compensação, para aquelas outras compensações que foram declaradas em DCTF sem processo. E a insurgência nesse caso aqui é em razão ao procedimento que foi adotado, uma vez que a fiscalização ela reconheceu esses 71 mil, mas ela utilizou esse crédito para compensar os débitos de DCTF declarados na DCTF sem processo, desobedecendo a ordem legal que foi expressamente indicada pelo contribuinte. Ela não observou a legislação que determina que a compensação deve ser realizada na ordem conforme débitos que são indicados pelo próprio contribuinte. E em razão disso não foram homologadas as compensações que estão em discussão nesse PTA. A diligência fiscal que foi determinada no julgamento anterior ela visava justamente comprovar se para as compensações que foram declaradas em DCTF sem processo que foram aquelas para as quais a Recon utilizou o crédito decorrente da incorporação o crédito de 1 milhão se comprovar justamente esse fato se para essas compensações ela utilizou o crédito de 1 milhão e em consequência se para as compensações dos PTAs que ela especificamente indicou os processos ela utilizou o crédito de 71 mil que era o crédito decorrente do saldo negativo próprio a diligência ela confirmou essa informação confirma que para vou até ler a parte aqui portanto as compensações declaradas sem vínculo a processos utilizam os créditos recebidos da empresa cindida a diligência ela realmente não questiona e não analisa a suficiência desses créditos porque não é objeto desse processo e esses valores já são discutidos em outro caso então quando ela conclui que para as compensações em DCTF a recorrente utilizou os créditos da empresa sucedida fica claro que para as compensações que foram formalizadas em perder conta que são as compensações que estão em análise nesse momento foi utilizado o crédito de saldo negativo próprio que já foi reconhecido nos autos já foi reconhecida a legitimidade do direito a esse crédito de 71 mil e a questão aqui é justamente a ilegalidade desse procedimento que foi realizado uma vez que não há nenhuma norma que autorize a receita a desconsiderar a ordem deliberadamente a ordem da compensação dos débitos que foi indicada pelo contribuinte e foi isso que aconteceu isso contraria tanto o artigo 74 da 9.430 quanto o artigo 21 da instrução normativa 21 que estava vigente à época dos fatos no julgamento em que foi determinada a conversão em diligência para confirmação desses valores para confirmar justamente que a empresa não utilizou esses créditos em duplicidade o conselheiro Luiz Henrique Marotti ele havia proferido o voto dando provimento ao recurso da recorrente e ele dispõe expressamente que o procedimento realizado não tem base em lei e contaria a própria regra de que os débitos do sujeito passivo serão compensados na ordem por ele indicada na declaração de compensação prevista no artigo 21 parágrafo 7 na instrução normativa 210 de 2002 que estava vigente à época então nesses termos ele conclui eu estou lendo aqui uma parte do voto dele a fiscalização deveria ter utilizado o crédito objeto do presente pedido de restituição para compensar os débitos a ele vinculados e informados nas declarações de compensação 2.211 e 2.266 e também indicados na DCTF porque na DCTF especificamente para esses débitos há recorrentinha de vinculados conforme indicado pelo contribuinte então com base nessas considerações tendo em vista que foi comprovado que a recorrente ela não utilizou os débitos em duplicidade que para compensar os débitos que estão em discussão neste processo ela especificamente vinculou as compensações informou os números né dos processos das decomps na DCTF e que já foi reconhecido o direito da recorrente ao crédito de 71 mil que é o crédito que está em discussão a gente requer que seja então dado o provimento ao recurso voluntário em razão do reconhecimento do total da total ilegalidade e que a fiscalização não poderia deliberadamente e de forma contrária ao que determinava a legislação ignorar a ordem de compreensação que foi expressamente indicada pela recorrente no caso então são essas as minhas considerações Obrigado doutora volta a palavra do doutor Gerson para proferir o voto Obrigado Bom preliminarmente o recurso é tempestivo ele cumpre os demais requisitos da admissibilidade e portanto dele conheço eu entendi que quanto ao mérito o objeto discutido do processo sim já se reconhece tanto do crédito creditório objeto de restrição no valor de 71 mil 52 reais e 31 centavos por sua vez vinculado que vincula seus processos de final 11 e final 66 eu faço aqui uma breve descrição aqui a regulamentação legal está baseada no artigo 74 da lei 9430 e também no artigo 815 do RIR 99 vigente na época na época também vigorava a IN 210 que trazia o regime inflegal do procedimento de restrição compensação não obstante o artigo 7 o parágrafo 7 do artigo 21 não vigorava a época dos fatos que é o da IN 323 de 2003 a referida a IN estabelecer procedimento de compensação na época dos fatos não estava vigente entendo que a compensação do ofício deve seguir o procedimento do conselho da IN 210 de 2002 para os fatos ocorridos durante a sua vigência segundo informa a autoridade autuante inclusive manifestada nas informações da dirigência fiscal não teria havido a compensação de ofício mas ao contrário a compensação de créditos da mesma natureza efetuados sem processo informados em DSTF conforme permitido na legislação à época independente do procedimento a ser dotado entendo que deveria a autoridade intimar a se manifestar acerca do procedimento e a ordem dos débitos a serem compensados o que não ocorreu por outro lado a alegação de que houve erro de preenchimento do DSTF deve ser comprovada pelo contributo através dos documentos hábeis alcançar a verdade material nesse sentido tem decidido o CARF eu coloquei aqui umas decisões relativas ao valor probatório trazido pelo contribuinte para confirmar o erro material eu fiz aqui um breve também retrospecto cronológico para tentar entender a situação após a conclusão da diligência então a empresa no ano de 2001 apura lucro por estimativa por recolhimento do IRPJ com antecipação e não registra lucro tributável no mesmo ano acaba por registrar a saldo credor de IPJ respectivo ao ano clandado de 2001 paralelamente no mesmo ano em 2001 foi realizada a decisão da empresa no sentido da cuja parte foi incorporada pela contribuinte essa operação resultou na transferência por sucessão do crédito no valor de 1 milhão e 57 mil em 2001 no ano de junho de 2001 que foi comprovado mediante documentação hábeis após a conclusão da dirigência fiscal nos meses seguintes do ano de 2001 identificou-se compensação do débito por estimativa no PA de 06 de 2001 eu fiz aqui algumas especificas valores mas no total eles clandarizam 71 mil 352 reais e 31 centavos são identificados também compensações com débitos de IRR front estimativas do IRPJ por sua vez declaradas em DCTF sem vínculo a processo essas compensações declaradas a primeira em DCTF a primeira ocorre em 2002 e a última em março de 2002 e a última em setembro de 2002 assim em 2002 o contribuinte indicou compensação do débito de IRR front e IRPJ por estimativa mensal do ano de 2002 utilizando o saldo credor de IRPJ do ano clandar de 2001 o processo de final de 2019 por sua vez formalizado para controlar os débitos informados em DCTF nos primeiros trimestres do ano de 2002 que por outro lado teve a compensação parcialmente homologada pois o crédito de 71 mil 352 reais e 30 centavos foi pensado insuficiente para quitar todos os débitos relativos das compensações anteriores apontadas ao processo a DRJ entendeu após manifestação de inconformidade que não teria ocorrido compensação de ofício de saldo requerido mas compensação de crédito da mesma natureza sem processo informados em DCTF por outro lado a DRJ considerou que o contribuinte não informou a utilização efetiva do saldo negativo do IRPJ da empresa cingida incorporada mas apenas a utilização do saldo negativo de IRPJ própria apurada no ano do canal de 2001 a DRJ também entendeu que não foi informada pelo contribuinte que outra utilização do saldo negativo cingida é incorporada mas apenas a utilização do saldo negativo do IRPJ própria apurada no ano do canal de 2001 a DRJ entendeu também que a pretensão do contribuinte seria retificada dos STFs apresentados face ao erro de fato convido pela não comprovação através da documentação abre ou idônea da existência de crédito de saldo negativo do IRPJ da empresa cingida incorporada também não se comprovando que o mesmo foi utilizado para a compensação de débitos informados em DCTF no semestre de 2002 então assim o objeto deve se restringir a um acordo é justamente a comprovação do transferência de crédito da empresa cingida incorporada para a incorporadora como suficientes para a compensação integral do crédito do processo referido que esses créditos da empresa cingida foram utilizados pela empresa incorporadora para a compensação dos três trimestres de 2002 junto dos créditos próprios já reconhecidos mas ainda insuficientes para uma organização total da compensação e nesse sentido o relatório reforço o relatório de dirigência fiscal que confirmou a transferência dos valores pretendidos pelo recorrente e aí faltou a questão também se esses valores foram transferidos foram utilizados para a compensação dos débitos informados em DCTF aos trimestres de 2002 após o retorno de dirigência então ficou esclarecido a origem dos créditos que foram utilizados para a compensação e que as compensações declaradas sem vínculo a processos utilizam os créditos recebidos da empresa cingida para a compensação dos débitos nos primeiros três trimestres de 2002 debonçou-se também que as compensações sem processo por sua vez administradas no processo de final de 2019 tiveram o crédito utilizado da empresa cingida no valor de R$ 1.57.078,09 itens 13, 14, 15 e 16 do relatório de dirigência fiscal assim entendo que foi identificada pelas conclusões do relatório de dirigência a existência do crédito do saldo negativo da RPJ da empresa cingida incorporada a magnética amarela do Brasil indústria e comércio no valor alegado pelo contribuinte entendo também que há vinculação clara entre os créditos e os débitos e objetos da compensação e aí reforço que o Merrill de preenchimento do STF apontado pelo contribuinte e que levou a vinculação inicial pelo sistema da RFB do direito creditório periteado de R$ 71.352,30 das compensações nos processos de final 11 e final 66 foi esclarecido pelo laço probatório documental levantado pela dirigência o que em minha interpretação colabora para legitimar a fundamentação apresentada pelo contribuinte e aí diante do exposto com esse recurso no método ou provimento do recurso voluntário para reconhecer o direito creditório do valor de R$ 71.352,30 e homologar a compensação vinculada às compensações vinculadas ao mesmo até o limite do direito creditório reconhecido é como o voto presidente obrigado de R$ 71.352 só esclarecendo aqui esse R$ 71.352 existe o problema é saber se estava sendo utilizado anteriormente ou não correto? sim perfeito o que eu fiquei um pouco em dúvida porque o relator de dirigência fiscal ele poderia ser bem mais conclusivo ele não eu não entendo você tem que talvez ler tudo para entender qual seria a conclusão dele mas o que foi que aconteceu com o que o fiscal originalmente estava achando que ele tinha sido utilizado esse R$ 71.000 está entendendo? que não seria para esse crédito como ele está pedindo não perder conta está entendendo? e qual foi aonde era esse débito aí que eu essa parte que ficou confuso um pouco para mim esses valores eles foram eles foram na verdade objeto foram valores que eram da acendida da incorporada e foram transcriídos para a incorporadora e nesse contexto inicialmente na lei da STF houve a informação equivocada e não se fez a vinculação correta em relação ao crédito da incorporadora mas eu vi que a patrona quer fazer alguma informação algum problema em esclarecimento? só se for questão de dados doutor Anteia discutando o mérito a senhora não pode participar está certo? se quiser algum esclarecimento de dados eu aceito sim a questão de fato mesmo essa pergunta que o senhor fez na verdade esse crédito de R$ 71.000 ele é o crédito que a própria Amarelo Sistemas apurou desde a sua constituição em junho de 2001 até o seu encerramento até o encerramento do ano calendário em dezembro de 2001 o crédito que é decorrente da operação da sucessão é o crédito de R$ 1.000.000 que é o crédito que foi utilizado em outras compensações em compensações em DCTF esse crédito de R$ 71.000 que é o crédito próprio é o crédito que a Amarelo escapamento apurou em razão das suas atividades e o crédito de R$ 1.000.000 é o decorrente da operação societária só vou fazer esse esclarecimento ok ok obrigado está sem som presidente obrigado a gente fica ali desligando colegas a palavra está aberta para debates estão analisando alguém quer falar alguma coisa ficou claro doutor Gisele eu vou passar a palavra eu me recordo na época do julgamento que o Tozeli levantou e acabou sendo o voto vencido eu também fui voto vencido na época é que houve essa alocação desses valores justamente nos outros processos então está havendo um conflito aqui esses 71 deveriam estar sendo apreciados aqui e a autoridade fiscal de ofício pegou esse 71 e realocou então isso por si só este procedimento de ofício não deveria acontecer por conta dessa dinâmica inadequada da autoridade fiscal na época a gente considerou por dar provimento ao recurso voluntário nem precisando da diligência propriamente dita porque essa dinâmica foi inadequada então eu continuo achando que ela foi inadequada e eu continuo continuaria dando provimento ainda que se ultrapasse isso quando a gente vê o relatório de diligência ele também deixa claro essa questão fática trazida pela patrona do 71 versus 1 milhão resolvido nos outros processos e você vê que a própria diligência ela é inconclusiva ela só traz os fatos e pontua a situação por quê? porque no fundo se ela for conclusiva vai ficar acariado nos autos e também já fica para mim da informação fiscal que o procedimento foi inadequado dessa utilização de ofício propriamente dita de forma que esse 71 teoricamente já tinham sido absorvidos em outros processos outros processos que não são esses e que não deveriam ser alocados por meio de outros processos deveria ter sido apreciado analisado aqui então o que eu entendo e a patrona também que é questão de fato é que provavelmente houve em termos práticos uma confusão entre o próprio da empresa incorporada e a outra que resultou da sucessão essa confusão por parte da autoridade fiscal fez com que parecesse que esses créditos aqui pleiteados a origem desse crédito já tivesse sido acoplada já tivesse sido conquistada mas não foi em termos práticos então esse é o ponto então na verdade é muito mais um erro procedimental num primeiro momento que não deveria ter ocorrido e que prejudicou esse processo que não poderia ter tido a alocação de ofício e agora é esse o ponto então assim eu não vi muito na decisão né Giverson essa colocação do Suzeli que pra mim por exemplo é a questão mais importante desse caso propriamente né porque a alocação foi de ofício e aí realmente esse procedimento não deveria ser o adequado e o observado obrigado doutor Gisele doutor Neutson pediu a palavra doutor Alain você também pediu a palavra agora vou passar para o doutor Neutson tá certo depois a gente bota o doutor Neutson que ele costuma fazer as perguntas que eu vou fazer economia processual não se você quiser tomar a flecha aí fica à vontade bom não é porque eu não estou entendendo uma série de pontos pelo que eu estou entendendo a gente está discutindo aqui um direito traitório de 71 mil reais relativo a saldo negativo de 2002 não é isso esse é o objeto do processo não é isso pelo que eu entendi a DRF disse assim olha tudo bem tem o direito tem os 71 mil só que esses 71 mil já foram utilizados em outro processo certo e de fato esse outro processo nesse outro processo segundo a DRF esse crédito direito de crédito teria sido utilizado teria sido inclusive insuficiente né para quitar o crédito tributário de lá certo porque ele foi todo utilizado e ele foi insuficiente ora se ele foi todo utilizado lá então não pode ser utilizado aqui e por isso foi negado na DRF correto então isso aí tranquilo eu fui até dar uma olhada desse outro processo esse outro processo está até em execução fiscal né eu não vou ler esse conteúdo mas está até em execução fiscal bom até aí tudo bem nesse outro processo se não me engano é não sei é de onde é que entra aí a questão do direito de crédito de vindo da empresa que foi incorporada isso eu não entendi como é que entra essa história nesse processo aqui se o relator pudesse já pudesse esclarecer eu não entendi isso daí porque se a gente está discutindo 71 mil e a única questão é não ele já foi utilizado como é que entra a questão do outro processo como é que entra a questão do direito de crédito adivindo da outra empresa que foi incorporada concordo com o senhor doutor Neus também estou com essa mesma dúvida como é que essa ordem de compensações que ficou pendente na outra discussão eu não entendi também ainda essa questão então já o senhor está com a palavra ok pela minha interpretação a questão dos valores que foram relativos ao processo ocorre daquela confusão inicial em face da DSTF em que não houve a vinculação expressa dos valores especialmente na identificação dos valores que foram transferidos para incorporado não por acaso que foi necessária a dirigência para especificar a origem dos créditos então pelo que eu percebi assim e aí me corrijam se eu estiver equivocado mas a dificuldade foi de identificar a origem em relação aos valores que foram transferidos da incorporada não mas como é que esse valor entra nesse processo por que que eu tenho que verificar essa origem por que que eu tenho que verificar essa origem para julgar esse processo não foi que essa questão entrou nesse processo eu não entendi foi isso pelo que eu entendi Newton o outro processo é justamente o resultado da fusão então o que acontece foi pego deste que era o próprio do contribuinte antes e foi alocado este pedaço lá também só que lá lá o outro processo é o que cuida da operação societária e do carregamento desses créditos da decorrente da sucessão é o que eu entendi e é o que inclusive a patrona esclareceu é o que está na diligência é o que na época estava no tal então a confusão aqui decorre dessa operação ter sido carregada este valor próprio ter sido levado como se de sucessão fosse mas lá no outro processo lá no outro mas não deveria ter sucedido isso o problema Efigênio não poderia Nelson não poderia ter pego este valor próprio daqui e alocado no outro processo esse crédito daqui que inclusive ele reconhece ele não poderia ter saído deste processo e migrado para o outro processo para fingir parcialmente homologar lá ele tinha que ser apreciado aqui o 73 e o de lá lá o problema é que a autoridade fiscal fez essa mistura e carregou daqui os créditos para lá este é o ponto eu te pergunto uma coisa só te perguntar uma coisa aqui mas esse crédito estava se discutindo na empresa anterior quer dizer ele teria um crédito que ele trouxe para cá mas lá ele teria débitos então o fiscal está entendendo disse não mas você tinha débitos lá e você não me quitou por isso que você não pode utilizar na empresa incendida e agora você diz não mas eu coloquei aqui você que está querendo fazer essa vinculação é esta situação que ela está me parecendo alguma coisa desse tipo pelo que eu estou entendendo aqui eu não disse só tenta esclarecer então assim a questão é naquele outro processo foi utilizado este crédito indevidamente é essa a questão aquele outro processo esse 71 mil foi e consumido lá segundo a DRE quer dizer que o argumento é não ele não poderia ter sido consumido lá é essa a questão é essa a questão mas foi consumido foi utilizado não foi o procedimento inadequado ele não poderia de ofício carregar e consumir lá é justamente esse ponto de insurgência meu por exemplo do Tozele na época foi eu posso simplesmente pegar daqui deste processo dessa situação e carregar para outra não de ofício então o argumento é de uma ilegalidade do despacho decisório da DRE você diz que esse crédito foi utilizado lá no outro processo certo mas isso não deveria ter acontecido tem que utilizar é aqui perfeito agora agora eu estou entendendo agora assim começando a entender a outra pergunta seguinte é considerando essa questão que esse 71 mil teria sido utilizado lá provavelmente sim devido o que é que faz diferença eu saber a origem do crédito da outra empresa se é uma questão de legalidade o que é que eu tenho que analisar o mérito do outro processo perfeito tem alguma coisa eu não fui a favor da diligência na época eu fui a favor de dar provimento ao recurso justamente diante da ilegalidade então eu concordo pra mim não teria sentido nenhuma diligência por isso que na época a gente não foi a favor da diligência e aí ele fez até o voto vencedor nesse sentido porque pra nós a situação barrava ali isso não deveria ter sido utilizado indevidamente na medida que foi pra diligência foi determinada a diligência começou-se a buscar a origem esse é o ponto então até a patrona é questão de fato pode pode esclarecer com a autorização do presidente se tiver a questão fática ok mas ao meu ver a situação posta é essa é a situação fática que a senhora tem dúvida que a gente perguntou o patrão não conseguiria especificamente a situação não, não eu não tenho mas acho que essa questão não é fática não é questão de julgamento como é que foi aquele julgamento isso eu já disse como foi o que eu digo é se você tem alguma fática pra mim eu estou resolvida desde então a minha instituição em relação a condução do julgamento do processo essa tem sido as minhas perguntas é então da condução mesmo que a questão fática que tem aí o direito crédito não está em questão já foi resolvido ele já foi reconhecido o que está discutindo aqui se ele foi utilizado indevidamente ou não a discussão aqui ela não passa pela se esse crédito é devido ou não é isso se ele já foi alocado em outro processo e se essa alocação é devida ou não então o crédito já está ele é líquido e certo pode falar isso é 71 agora ele foi utilizado indevidamente ou não eu estou olhando aqui a primeira resolução eu acho que essa primeira resolução que trouxe essa pergunta que o senhor fez presidente essa primeira resolução que trouxe essa questão da incorporação e tal para poder que acabou gerando essa você leu uma é de difícil que eu não fui a favor da direção é o primeiro documento do processo é a primeira resolução exatamente tem duas resoluções eu estou dando uma resolução não sei se essa é a última é o primeiro documento do processo presidente o primeiro não eu estou dando uma resolução que ela no final ela diz o seguinte deve ser que é o do voto do tozele que foi o voto vencido tem uma anterior tem uma anterior essa que começou a situação tem mais nesse tem algo que parece que não foi respondido pelo relatório de dirigência ele diz o seguinte deve ser confirmado por mil decenários em especial se e como foi efetuada a compensação dos débitos considerados extintos no referido processo que segundo as decisões administrativas utilizou o crédito 71.352 pleiteado neste essa dúvida que eu tenho tá certo ele mandou perguntar isso se se foi utilizado e como foi utilizado eu não consigo ver essa resposta no relatório de dirigência tá certo e esse aqui é o voto aqui do Paulo César Fernandes de Aguiar essa é a questão que tá me incomodando exatamente presidente assim pra que seja considerada a ilegalidade da compensação de ofício teria que restar comprovado que o contribuinte não foi intimado pra se manifestar acerca daquela compensação essa dúvida eu continuo realmente esse relatório de dirigência que pra nós não ajudou em nada né presidente ele confundiu mais ele confundiu mas que ajudou sem dúvida a gente lê a gente não consegue até quando eu digo talvez se lê tudo detalhadamente vocês consigam entender mas ele deve ter sido mais objetivo porque a pergunta que foi clara né tá entendendo do voto vencedor deve ser confirmada por meio dessa análise especial se e como foi efetuada a compensação o problema todo exatamente esse 71 mil foi utilizado em outro processo será que foi indevidamente é isso que a gente tá querendo saber pelo que eu entendi o que vale o que tá nesse o que vale o que tá no outro e a gente continua com essa dúvida pra mim na minha visão eu entendi presidente porque quando você pega a própria diligência ela vai na origem pra mostrar o 71 que a gente já sabe ou seja eu entendi o seu ponto e tem razão porque de fato ela não é assertiva pra dizer olha realmente o 71 foi utilizado o contributo foi utilizado lá a discussão na época foi essa foi mesmo foi mesmo não se discutiu a existência do crédito mas e a controvérsia e não não e essa controvérsia toda surgiu por quê? porque o desparto esses horas falou o seguinte olha esse crédito foi utilizado você tem 71 mil você tem 71 mil só que já foi utilizado isso entendeu o que foi isso entendeu então deixa eu prosseguir aqui na minha tentativa de esclarecimento estou começando a olhar agora o outro processo tá certo esse outro processo pelo que eu estou vendo e aí corrijo se eu estiver errado teve origem numa representação aí fiscal por quê? segundo o que está aqui no processo o contribuinte fez compensações na contabilidade certo? ou seja compensações sem processo na contabilidade como é que a Receita sabe disso? DCTF então lá ele apresentou o DCTF fez várias compensações na contabilidade a administração tributária instalou um procedimento administrativo para verificar isso certo? pelo que eu estou entendendo e ao final verificou que os créditos os digamos assim os direitos creditórios não eram suficientes para quitar certo? os débitos confessados em DCTF ou seja que aquelas compensações feitas na contabilidade eram compensações digamos assim até certo ponto que não deveriam ser homologadas deveriam ser alguma coisa deveria ser cobrada né? e isso tem uma análise aqui pelo que eu estou entendendo e aí eu queria essa é a minha pergunta pedido de confirmação é que nessa análise né? foram incluídos esses direitos creditórios né? de fonte e de estimativas certo? que estão também no processo que a gente está julgando é essa isso é verbo deve ser isso é verdade pelo menos essa é a única forma de conexão né? mas aí aí eu faço um questionamento principalmente a José que participou do julgamento ou do julgamento anterior que quer dizer que não foi julgamento né? que foi o machado de resolução mas houve um debate né? e houve uma divergência né? e aí eu queria colocar isso para entender como é que foi a divergência ou o voto vencido lá do 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 Tosele tá certo? deixa eu fazer a pergunta para direcionar a tua fala mais objetiva a pergunta é como se entendeu que houve uma compensação de ofício por parte da administração tributária na análise daquele outro processo se esse outro processo está analisando o TCTF que é uma declaração do próprio contribuinte essa é a minha questão de onde é que vem essa ideia de que houve uma compensação de ofício uma utilização daqueles direitos creditórios sem a manifestação do próprio contribuinte de onde é que veio esse argumento? veio de uma presunção ele pressupôs que isso aconteceu e por isso que a diligência venceu veja então a gente parte do pressuposto uma vez que esse valor aqui de 71 deveria ter sido utilizado aqui e unilateralmente foi alocado lá a gente parte do pressuposto então foi um pressuposto não mas de onde vem unilateralmente essa é a minha questão porque a contribuinte alega isso expressamente que em nenhum momento esse valor estaria vinculado lá então que houve uma realocação então na verdade é na linha do que a própria contribuinte traz e demonstra poxa eu pedia que a documentação está vinculada a esse tipo de processo por que que isso foi carregado naquele processo é um ponto que a contribuinte traz de defesa e que a gente achou lógico na medida que como é que esse valor está sendo alocado lá aí o Paulo César na época chegou e falou sim não tudo bem esse é um ponto importante que o Ricardo levantou se a gente vai respeitar a diligência o próprio relatório de diligência não atendeu a diligência porque que o Paulo César e o colegiado na época definiu olha não dá para pressupor isso na sua linha de raciocínio a gente tem que confirmar se realmente esses 71 eles foram lá levados foram lá utilizados e portanto houve esse procedimento indevido ou não a contribuinte foi ou não intimada então justamente a diligência foi para sanar isso você leu Manelto só colocar um ponto aqui na linha do que o Nilson está dizendo parece que ficou claro que o seguinte esse 71 não se relaciona com nada dos débitos incorporados totalmente apartado não é isso? isso está líquido e certo então eu vou e faço a seguinte pergunta por que que a contribuinte lá no início ela trouxe essa celema para o processo ela veio no primeira resolução isso isso não precisava de nada então isso aqui houve incorporação eu estou discutindo só isso porque isso veio se isso ficou provado que não tem nada a ver por que a própria contribuinte vai trazer isso para o processo para criar toda essa confusão eu posso eu acho que eu posso responder essa pergunta é a manifestação de conformidade isso surgiu na manifestação de conformidade daquele outro processo então a administração tributária fez a auditoria para verificar aquelas compensações em DCTF certo em contabilidade e digamos assim deu um problema parcial digamos seria um problema parcial verificou que havia direitos creditórios em aberto e aí a contribuinte disse assim opa a sua auditoria foi incompleta pelo que eu estou entendendo aqui da manifestação de conformidade sua auditoria foi incompleta porque você não considerou outros direitos creditórios que eu tenho que vieram lá daquela outra empresa então acho que começando a entender foi aí foi aí que surgiu essa não, mas isso vem primeiro no despacho decisório Nildes essa controvérsia ela surgiu quando ela ela questionou o despacho decisório exatamente na manifestação de inconformidade contra o despacho decisório do outro processo também não, nesse também porque é consequência sim mas de onde surgiu a pergunta a pergunta é de onde surgiu não é de onde surgiu é, exato então de onde surgiu foi lá tem consequência que claro a linha de defesa é a mesma quer dizer aqui é um complemento na verdade porque olha se lá você não considerou os créditos da outra empresa se você tivesse considerado teria sobrado e se teria sobrado lá sobrou esse 71 para usar aqui tá entendendo? sim então quer dizer aí mas é claro que aqui na manifestação ela faz essa essa explicação né mas veio de lá entende? veio de lá quer dizer o que onde é que é importante a gente considerar o direito traditório advinto da empresa corporal é do processo de lá se a gente aceitar o lá pode ser que sobre o 71 para cá se a gente não aceitar o lá certo? não sobra porque já essa análise já foi feita não sobra e aí não dá para usar aqui tá certo? então a gente está aqui na verdade quando a gente está analisando essas questões sobre direito traditório corporal da outra empresa são importantes para resolver o processo de lá mas eu o que eu estou querendo trazer aqui para vocês o processo de lá já está resolvido certo? o processo de lá já tem decisão administrativa definitiva está sendo até executado judicialmente eu creio que a gente não tem que entrar nesse mérito não certo? tem que aceitar a decisão administrativa definitiva do processo de lá eu não posso reanalisar o mérito daquele processo é coisa julgada então é essa é a minha a ideia que eu estou tendo que eu quero colocar aqui quando é baixo para tudo né? né? tem um parágrafo aqui ainda inclusive no voto vencedor né? que é tudo na resolução que diz o seguinte ó a questão controvertida que a recorrente afirma que os débitos controlados no processo de 2017 de 2017 de 2019 teria sido objeto de uma outra compensação sem processo com crédito de sucedida que teria ocorrido um mero erro de preenchimento da TSTF quando da tal compensação o crédito peteado neste processo teria sido utilizado então para compensação dos créditos indicados os processos de 2012 11-2002-66 essa questão eu acho que corrobora tendo o que você está pensando aí tá entendendo? então na realidade se foi decidir naquele outro processo que esse crédito mata aqueles outros débitos eu acho que fica prejudicado o presente embora o relatório de diligência para mim ele não foi bem claro né? porque ele perguntou se deve ser confirmada por meio dessa análise em especial se e como foi efetuada a compensação dos débitos considerados extintos com o referido processo que é dentro eu acho que você está falando já foi utilizado esse crédito nos outros processos nós não podemos mais nos pronunciar paciência tá certo? então nesse processo ele não existe mais esse crédito tá ok? então esse é o que eu estou pensando dentro da linha que você falou doutor Jefferson o senhor é um relator tá certo? a gente tem que nós temos que chegar a uma conclusão relacionada a esse processo tá ok? o senhor mantém esse voto o senhor vai devolver com a diligência o senhor vai dar provimento negar provimento tudo a palavra com a doutora Gisele e depois com o doutor Neves então depois a gente tem que procurar uma conclusão para o processo tá ok? sim, sim Presidente se a gente for seguir a linha do racional da autora turma a gente deveria talvez fazer uma nova resolução para que isso seja esclarecido de uma vez por todas e afinal verificar se lá foi realmente utilizado esse 71 e a partir daí ter com clareza se esse procedimento foi adequado ou não de alocar lá em detrimento daqui eu não acho Neutron e aí eu não negaria provimento eu daria porque assim num primeiro momento não poderia ser alocado lá de ofício de volta ao ponto que levou o voto vencido então assim essa dinâmica ela pode ficar muito esclarecida através da diligência e por isso que o colegiado determinou a diligência a diligência não voltou resolutiva essa é a grande verdade então dos dois uma ou esse colegiado vai entender por refazer essa resolução de forma que a gente consiga enxergar o que aconteceu com esse 71 no outro processo de forma clara e se isso realmente foi um ato de ofício indevido ou ainda dar provimento partindo deste pressuposto ou ainda na sua linha de raciocínio que fatalmente levaria a negar provimento aqui né então assim são três opções bem é mais presidente para ajudar o Jefferson também a ver quais são os três níveis de cenário toleráveis entendeu aqui então pela ordem acho que tem o Nelson e o Alain não sei quem pediu a palavra primeiro depois eu passo a palavra para o doutor Jefferson certo o doutor Nelson depois o doutor Alain depois o doutor Jefferson acho que foi eu nunca já depois não eu acho que foi eu né bom é porque assim então para complementar esse mesmo raciocínio né então tem essa questão da da prejudicialidade aí que eu já falei agora mas para entrar no argumento trazido pelo recorrente que é a questão da ilegalidade eu não digamos não vejo verossimilhança nessa alegação certo porque a alegação é de que foi feita uma compensação de ofício não vejo verossimilhança porque o procedimento não foi em relação ao pedido de restituição onde é que acontece quando é que acontece uma compensação de ofício mediante um pedido de restituição reconhecido um direito creditório certo que antes de efetuar a restituição certo antes de fazer esse pagamento a administração tributária pode utilizar o direito creditório para quitar débitos esse procedimento de compensação de ofício que é iniciado que existe dentro do âmbito do procedimento de análise do pedido de restituição esse processo de lá certo não é pedido de restituição pelo contrário é uma auditoria fiscal na contabilidade do contribuinte para verificar a legitimidade das compensações realizadas pelo próprio contribuinte entende em nenhum momento é feita análise de direito creditório para restituição é feita análise de direito creditório para fim de compensação apontada pelo contribuinte em DCTF então eu não vejo espaço para uma compensação de ofício entende então eu entendo que esse argumento da compensação de ofício é inverossímil na medida que a análise foi feita sobre as DCTFs onde há compensação de iniciativa do contribuinte obrigado doutor Alan só para confirmar uma coisa que para mim não tinha ficado claro mas agora ficou à medida que eu estou realmente fuçando aqui as questões aquele outro processo discute na verdade se existia se existia um erro lá me parece o que pelo menos que está aqui no relatório da diligência fiscal não é isso parece que é controvertida essa questão da existência desse débito lá de modo que pudesse esse valor ter sido puxado para lá não é isso Gisele é essa questão central ou seja questão de duplicidade aqui de uso de duplicidade a gente precisa esclarecer isso para mim desde o início para mim estava o tempo todo assim toda a discussão estava assim ah não houve um descumprimento formal da ordem que aqui tinha que ser lá ué mas se foi lá aproveitou lá isso seria um pouco relevante mas a questão é que lá isso era controvertido existia uma alegação de erro lá e aí foi puxado daqui para lá quando a discussão teria que ter sido aqui não é isso é isso perfeito perfeito só para responder a Gisele então é isso não é isso Gisele é então ele está me perguntando presidente então eu gostaria de responder é isso Alan porque na verdade se você pegar o trecho até do voto do Toselli eu peço Vênia para ler aqui eu acho que fica muito claro de fato os débitos compensados com crédito de saldo negativo foram detectados em DCTF com emção o número do referido pedido de restituição como origem houve portanto vinculação clara entre o crédito reconhecido e os respectivos débitos já as demais compensações cujo crédito alega-se proveniente de sucessão foram detectadas sem vinculação ao processo apenas mencionando a origem do crédito utilizado saldo negativo de períodos anteriores próprios que é esse não houve portanto vinculação a nenhum processo nesse estado de coisas percebe-se que o crédito líquido utilizado pelo contribuinte na compensação em questão acabou a bem da verdade sendo utilizado de ofício pela autoridade em outro pleito este é o CED então na linha do que o Nilce havia colocado olha só no despacho decisório que indeferiu está lá no primeiro volume nas folhas 41 ele analisa e fala dessa forma comprova-se o saldo credor de 71 mil então comprovado o saldo ele vai e fala a compensação de tributos assim nos temos do artigo 74 ok ele vai dizer o seguinte devido ao fato de as compensações indicadas pelo interessado serem com creche da mesma espécie imposto de renda e serem todas elas anteriores a outubro de 2000 e aqui não está dobro direito não havia sequer necessidade de se formalizar pedido declaração compensação extratos da DCTF do primeiro ao terceiro trimestre de 2002 as folhas tais comprovam que os débitos aqui tratados se encontram nelas confessadas nos termos do parágrafo primeiro do decreto 224 de 84 diante do exposto propôs compensação que seja parcialmente homologada então ele está tratando de que? de débitos que forem formados pelo próprio contribuinte eu não estou entendendo essa compensação de ofício mas então ele utilizou como se fosse parte dessa autocompensação e não é porque esses é decorrente da sucessão e aqui é o próprio esse é essa é a linha de insurgência aqui é o próprio ele caiu como se o que a contribuinte tivesse feito a autocompensação envolvesse isso e não envolveu em termos fáticos então o ponto é a ilegalidade está justamente nessa realocação como se a autocompensação fosse e não é então e aí veio o pedido de esclarecimento por parte do colegiado Paulo César bom mas afinal lá se utilizou mesmo esse 71 porque vejam gente o Neutson está abrindo no sistema esse processo vendo a manifestação de conformidade do outro a gente não consegue ter acesso a isso nós conselheiros do contribuinte temos essa chave de acesso a outros processos para conseguir ver isso é uma coisa que é uma ferramenta que não nós não temos à disposição então do que a gente tem à disposição e do que a gente consegue olhar o que foi resolvido olha como os conselheiros do contribuinte não conseguem olhar o outro processo ver com detalhe vamos baixar também em diligência e vamos ter a certeza que esses 71 estão do lado de lá e foram utilizados lá porque nem essa certeza a gente tem esse é o ponto a gente não tem essa certeza do mesmo jeito que foi uma presunção a história do reconhecimento de ofício e da utilização de ofício na outra ponta pode ser uma presunção aqui que então assim a diligência veio para sanar agora sanou perfeito você está discutindo o doutor Neves pediu a palavra depois eu acho que vou passar para o doutor Jefferson para ele fazer a conclusão de como ele vai encaminhar o voto dele e a gente coloca em votação doutor Neves você está com a palavra certo bom mas você está falando eu não tenho como consultar o outro processo isso pode ser uma razão para chegar aqui e dizer olha como eu não posso consultar o outro processo o contribuinte o recorrente traz esse argumento aqui eu não posso olhar o outro processo para confirmar isso é um bom motivo para fazer uma diligência mas não para presumir que realmente foi utilizado certo você não pode presumir que foi utilizado porque o argumento diz o recorrente diz certo ao contrário do que diz a administração isso tem que ser solucionado isso é um motivo para a diligência sim bom mas aqui eu estou trazendo essa informação lá naquele outro processo certo lá naquele outro o argumento contribuinte não é de que você não pode usar não eu não usei esse 71 mil né não eu não quero utilizar esse 71 esse direito creditório 70 mil eu quero utilizar o outro não existe essa segregação na contabilidade não existe como é que funciona isso não eu tenho aqui um débito estimativa eu vou quitar com o meu saldo negativo de outro ano é isso é assim não é assim eu vou quitar com o saldo negativo da outra empresa não tem certo a não ser que você entre na contabilidade e diz ah por isso pediu a contabilidade de onde vem saldo negativo ah uma parte veio da conta tal outra parte veio da conta tal certo quer dizer essa diligência foi para tentar discutir até digamos assim fazer uma análise mais profunda daquele outro processo para dizer se 71 mil aí foi utilizado ou não lá para resolver essa questão da possibilidade de utilização em duplicidade certo bom aí tudo bem você pode entender não a diligência não resolveu eu não sei eu não tenho certeza se realmente foi utilizado lá esse 71 mil mas também ninguém pode dizer que não foi utilizado né agora ele perdeu né Nilton agora no despacho decisório e aí o fato dos meus elementos no despacho decisório desse processo diz que foi utilizado certo e na manifestação de conformidade daquele processo o contribuinte não questiona não diz assim não você está utilizando o direito creditório que eu não quero que utilize entende porque lá foi analisado tudo lá não foi separado se é de um ou se é de outro certo se é próprio ou se é de terceiro não foi olhado tudo um conjunto certo e o único argumento do contribuinte lá do recorrente lá é você deixou de analisar isso daqui que era pra você ter incluído isso daqui em nenhum momento ele diz não você tem que excluir aquilo lá certo então assim é é diante dessa situação certo o meu entendimento esse argumento certo de que é foi é até contraditório o argumento do contribuinte em relação a essa diligência porque o recorrente diz que foi utilizado lá embora contra a vontade dele então pra mim não tem nem controvérsia em relação se foi utilizado ou não porque o próprio recorrente diz que foi utilizado embora indevidamente é isso que eu quero focalizar aqui no nosso processo a questão é apenas de legalidade não é de mérito certo eu entendo que não há não tem discussão em relação se foi utilizado lá ou não foi utilizado lá eu entendo que isso está pacífico foi utilizado porque o próprio recorrente aqui diz que foi utilizado embora indevidamente mas ele diz que foi utilizado porque a gente tem que analisar se foi indevidamente ou não se ele poderia ter sido utilizado lá ou não se houve uma ilegalidade lá ou não certo e olha lá até questiono isso porque isso já foi julgado mas tudo bem a gente poderia até analisar isso mas não se foi utilizado não tenho dúvida que foi utilizado certo e se foi utilizado eu entendo aí na linha do que ela falou se foi utilizado lá não pode ser utilizado aqui certo a menos que lá foi uma ilegalidade lá então a gente vai presumir vai declarar a anulação daquele outro processo a gente teria que anular o outro processo para poder utilizar aqui porque a gente também não pode utilizar lá como foi utilizado certo a gente teria que reverter isso lá permitir que a administração revertesse incluir isso 71 na execução fiscal do outro processo para utilizar aqui teria que fazer isso porque senão tem enriquecimento sem causa do contribuinte foi utilizado lá para diminuir o direito o crédito tributário dele lá que está sendo executado remanescente certo e utilizar de novo aqui é enriquecimento sem causa certo se a gente disser assim não vamos usar aqui tem que dar oportunidade para a administração tributária exigir lá porque foi utilizado lá isso não há dúvida certo então assim diante dessa situação certo o é muito mais tranquilo não fazer suposição certo aceitar o entendimento a afirmação do recorrente que foi utilizado lá o 71 e o que a gente tem que julgar aqui na minha opinião é é eu posso utilizar a utilização mas foi legal ou não foi legal esse é o argumento do recorrente aqui nesse processo eu acho que é nisso que a gente tem que se focar perfeito não se foi utilizado ou não entendi entendi ficou claro doutora Gisele pediu a palavra de novo vou dar a palavra para a senhora novamente e depois eu vou passar para o doutor Jefferson já foi bem colocado o ponto de vista o doutor Nelson colocou um ponto de vista bem interessante doutor Gisele colocou outro mas eu preciso concluir a votação do processo perfeito presidente é rápido na verdade eu acho que se a gente tem pode parecer que está muito claro que foi utilizado lá mas não está e a diligência não foi resolutiva e quando a diligência traz a contabilidade de Newton ela traz e reconhece essa separação então à medida que ela própria diligência reconhece essa separação eu acho que coloca em dúvida a legalidade do procedimento lá a qual eu Gisele posso mudar minha posição se eu tiver cópia da entrega do processo de lá conseguir ver o processo de lá aqui carregado nesses autos e conseguir ver que de fato a contribuinte teve esse modo operante que você colocou eu não acredito mas eu acho que isso faria parte da resolução e nos traria segurança para entender que não houve esse argumento por parte da contribuinte que a alocação e não houve uma ilegalidade nesse procedimento então nessa linha por exemplo só para concluir talvez a gente precise de uma resolução resolutiva só isso Perfeito Obrigado Deixou agora a prova a cópia do processo Entendi isso do ponto de vista já ficou bem claro acho que o colegiado Dr. Jefferson finalmente o senhor vai colocar agora o seu voto em votação Qual é a sua posição definitiva? Presidente considerando os debates muito produtivos eu pretendo alterar propor alteração no voto para converter o acordo em resolução e aí tribunal de diligência para verificar se no outro processo lá foi utilizado o valor coliteado pelo contribuinte verificar se o procedimento é adequado ou não em relação a esse processo Perfeito Perfeito Então o senhor está colocado da seguinte forma pedido de diligência para confirmar se o crédito foi efetivamente utilizado no outro processo e qual seria a vinculação dele com esse processo aquele processo anterior a data dele anterior ao presente Perfeito Acho que talvez fosse Ricardo, desculpa talvez fosse importante solicitar cópia também da integralidade do processo anterior Eu acho É do mesmo contribuinte? Se for tudo bem acho que eles podem até conseguir ter terceiro ou não Então deixa eu ver o seu voto doutor Jefferson reconversão e diligência já já se me dá a redação final se for eu vou precisar colocar aqui de uma forma bem clara tá certo? Doutor Neutson que volta Obrigado Eu entendo que as resoluções certo? Não só a última dessa turma como a primeira elas são desnecessárias na medida que elas entram no mérito do outro processo que já foi julgado tem decisão administrativa definitiva certo? Entendo que nós não precisamos entrar no mérito do outro processo na medida que o único fato que nós precisamos saber para definir esse processo é se os débitos se esses se esse direito traditório que a gente está analisando aqui já foi utilizado lá essa é a única dúvida que poderia surgir que teria influência sobre o resultado da decisão e essa dúvida eu não tenho porque o próprio recorrente diz que foi utilizado lá aliás mas esse é o único argumento que é a legalidade da suposta compensação de ofício realizada no ar ou seja utilização do débito lá sem a manifestação de montagem do recorrente até isso é questionável porque se ele colocou o DCTF ele não manifestou a conta mas eu não preciso nem entrar nesse mérito certo? porque ele diz que foi utilizado lá certo? bom então e se foi utilizado lá eu não posso dar o crédito de novo aqui certo? bom a menos que o procedimento lá deva ser anulado se o procedimento lá for anulado ou seja se o direito creditório não for utilizado lá ele continua aberto o povo poderia utilizar aqui então para utilizar aqui esse direito creditório ele teria que declarar anulidade do outro processo entende? a decisão do outro processo e isso é politicamente impossível nesse momento porque é uma decisão iniciativa definitiva certo? a ilegalidade deveria ter sido questionada lá de repente pode até ter sido não sei não aprofundei na análise né pode até ter sido questionado lá e decidido e sendo decidido cabe a nós apenas aceitar a decisão já que ela é definitiva administrativamente se está errada que seja discutido na esfera judicial mas a gente está dizendo que está decidido certo? e eu não posso aqui analisando este processo declarar anulidade do outro processo certo? se existe ilegalidade do lá se tem três ou três lá eu não posso resolver num processo declarar anulidade do outro processo e é exatamente por isso que eu não preciso de resolução tudo se resolve aqui isso eu só preciso de uma informação para resolver aqui já foi utilizado lá ou não porque essa é a avaliação fiscal olha eu não vou dar o direito aliás eu dou o direito traditório mas não vou restituir porque ele já utilizou esse direito traditório essa é o que a administração tributária traz contra o pedido do conselho é isso que a gente tem que analisar e para analisar isso eu só preciso saber de uma coisa foi utilizado lá essa é a única questão que a gente tem que responder aqui porque essa é a avaliação fiscal e o próprio reconhecimento diz que foi utilizado então está respondido se for utilizado lá está certa a manifestação o despacho decisório que diz que não pode ser utilizado aqui não tem aquecimento em causa por isso seu presidente eu vou abrir divergência para negar provimento ao recurso voluntário perfeito obrigado doutor Neus negou provimento ao recurso voluntário doutora Gisele vamos lá presidente como lá atrás foi voto vencido dar provimento ao recurso voluntário porque justamente a alegação da contribuinte é que a sucessão os créditos de sucessão sim foram objeto do outro processo e lá deveriam ser trabalhados e foi carregado para o outro processo créditos próprios créditos esses que estão sendo e deveriam ser apreciados aqui e não carregados para lá nesse sentido foi verificado a priori um vício procedimental porque se quer lá eles deveriam ter sido levados na medida que lá são os créditos de sucessão e não os créditos próprios da autocompensação e tudo mais são lá não são aqui foram levados sem nenhuma declaração do contribuinte porque o contribuinte declarou para a autocompensação os créditos de sucessão e não esses aqui por esse motivo a gente na época votou por dar provimento ao recurso voluntário mas foi voto vencido pela colegialidade se manteve a resolução a resolução ela pontuou de forma cara pelo conselheiro Paulo César que o objetivo era justamente fazer essa verificação se os 71 tinham sido de fato utilizados lá e verificar o procedimento lá adotado a resolução trazida neste processo ela tenta se aprofundar na origem do direito creditório confirma que esse direito creditório à luz do próprio despacho decisório existe e ela traz justamente as divisões de contas na contabilidade é possível ver essa segregação na contabilidade da contribuinte o que nos mostra também aqui a resolução embora não conclusiva mostra que há essa distinção de créditos por fim como ela foi não resolutiva e em respeito à colegialidade o determinado na resolução anterior eu abro divergência para baixar a inteligência de forma que seja carregado aos presentes autoscópia integral do outro processo e que o fiscal esclareça pontualmente conforme a resolução do conselheiro Paulo César se este valor de 71 mil foi lá utilizado e qual fundamento para a utilização lá é como eu estou colocando a diligência como acho que ela tem que ser colocada é isso o relator é assim que você vai fazer a diligência já é então perfeito doutor Alain presidente o debate realmente é muito bom eu entendi ali as posições do conselheiro mas eu também de alguma forma ainda tenho um pouco de dúvida em relação a efetividade a procedência dessa compensação lá inclusive na enfim numa das manifestações recorrente ela claramente expõe que não não houve não teria havido de fato esse aproveitamento em duplicidade pelo menos não da parte dela no sentido de que ela estaria se aproveitando em duplicidade se isso foi de alguma maneira aproveitado essa é uma outra discussão mas é ela da parte dela não se beneficia em duplicidade e essa questão me parece ainda como se diz nebulosa e aí eu também vejo que votar pela diligência me parece mais prudente e aí eu eu vou acompanhar o relator obrigado doutor 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 como o relator modificou o voto dele se fosse o anterior eu iria na linha de negar provimento mas o próprio debate aqui demonstrou que a matéria não está totalmente madura a gente chegou a essa conclusão depois de muito debate e o próprio relator eu acredito que a diligência vai favorecer que na próxima quando esse processo voltar as coisas estejam mais claras né então eu eu acompanho o relator obrigado doutor 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 vou acompanhar o voto modificado do relator eu só queria reiterar esse ponto trazido pela Gisele porque assim realmente não temos dúvidas se esse crédito foi utilizado ou não mas eu acho que é mais importante saber como foi utilizado esse crédito e talvez até seja interessante saber se discriminar que se foi utilizado de ofício para também a autoridade fiscal apresentar o comprovante de intimação do contribuinte para a manifestação dessa possível compensação de ofício que eu acho que é importante até para a gente futuramente decidir sim vale a inclusão perfeito perfeito então deixou sua acompanha o voto do relator correto bom senhores temos o meu voto agora tem algumas questões interessantes primeira coisa eu concordo com o posicionamento do doutor Neus quando ele diz o seguinte se já foi decidido um outro processo que esse crédito foi utilizado para a confessação de outros débitos essa questão morreu para a gente essa questão já transitou julgado em âmbito administrativo só uma decisão judicial posteriormente poderia modificar essa decisão então isso não tenho dúvida eu concordo integralmente com relação a esse aspecto tanto é que se esse processo for para a dirigência por exemplo e voltar e dizer olha ele foi utilizado a compensação no outro processo nós não temos competência aqui para dizer mas aquela foi estava errada certo não isso foi julgado em âmbito administrativo a gente 42 do par a decisão foi definitiva o que me incomodou e está incomodando ainda é o seguinte é que no relatório no voto vencedor do outro processo tem dois parágrafos que ele deixa claro que não sabe se foi utilizado ou não o primeiro é de o seguinte a questão contravertida que é recorrente afirma que os débitos controlados no processo de 2019 tem sido objeto de uma outra compensação sem processo com crédito da sucedida e teria ocorrido um mero erro de preenchimento das DCT o crédito peitiado nesse processo teria vou repetir o crédito peitiado nesse processo teria sido utilizado teria sido utilizado ele não afirmou que foi utilizado isso é o que está me incomodando tá certo não volto não teria sido utilizado então para compensação dos créditos que estão nos processos de 2002 11 e 2002 66 isso é o penúltimo parágrafo no parágrafo seguinte ele diz em fase do exposto etc etc e tal aí ele diz deve ser confirmado por meio dessa análise em especial desculpem se como foi efetuada a compensação dos débitos considerados extintos naquele processo que segundo a administração de satanita utilizou o crédito 71 352 esplenteado nesse então eu realmente eu tenho dúvida se ele foi utilizado ou não e ele levantou dúvida ele colocou teria se efetivamente foi utilizado eu realmente não consigo ver essa resposta no processo de diligência se eu tivesse a certeza que esse crédito foi utilizado ou outro eu não tenho dúvida no restante o voto do conselho está perfeito se o resultado da diligência chegar para nós e dizer olha já foi utilizado para mim o assunto tem fé encerrada nós não temos mais o que decidir essa decisão transmitou o julgado da iniciativa não podemos aqui anular uma decisão nem tem poderes para isso considerar nesse processo crédito a utilização de duplicidade mesmo que a gente ache ah mas não deveria ser não deveria paciência já houve uma decisão da iniciativa o nosso colegiado não tem poderes para alterar uma decisão anterior então eu vou voltar na reconversão da diligência apenas que eu tenho dúvida se ele foi utilizado ou não se me vier um resaltor de diligência se eu ainda for conselheiro ninguém sabe quanto tempo passa e se for confirmado foi utilizado para mim eu nego o provimento que seria o voto do doutor Neves ok então ficou da seguinte forma tá certo colegas resolvem os membros do colegiado com maioria de votos pela reconversão do julgamento e diligência para que seja definitivamente formado se o crédito formado no presente processo já foi utilizado em compensação anterior junto anos ao altos a cópia desses outros processos de número aí eu tô pegando aqui viu o Jefo que tá lá no outro processo é o 13-836-000-656-2002-11 e 13-603-000-657-2002-66 é isso que foi pedido tá certo então ele vai informar se for utilizado ou não e vai trazer cópia nesse processo das outras decisões e aí eu acho que se admira qualquer dúvida ok e só só Ricardo só pra comentar também acrescentar não sei se você já chegou a acrescentar mas se foi utilizado o que que motivou a utilização do processo não ele vem a cópia né a junta vem a cópia você tá entendendo ele vai trazer a cópia do processo se ele já foi utilizado ou não trazer a cópia o resto gente vocês vão antecipar uma decisão de mérito né a dirigência é um pedido de informações o que você não tem o que tá dando dúvida pelo que tem dito o colegiado é o seguinte há ou não utilização houve duas correntes a corrente acha que não teve certeza tá pedindo diligência outra corrente acha não já tá claro o contribuinte já falou tá certo ele você também pode especificar vocês estão travados? não eu gostaria só de fazer um apontamento de fato é que ele caiu só um minutinho tá certo então deixa o sol eu vou ler você caiu voltei é você caiu agora voltou então é que vocês caíram pra mim tá entendendo deixa eu só anotar que eu tô dizendo é só uma questão de ódio tem o momento que eu tenho o texto final tá certo e é o texto que vai constar na ata o que o relator pode colocar no voto dele ele pode colocar mais detalhes tá entendendo mas eu vou preciso colocar o conclusivo aqui você ler o Nelson ou você pode pôr nos termos do voto do relator né presidente conversão em diligência não mas é porque nesse caso eu não queria se o voto do relator vai dizer se ele entrar em alguma questão de mérito é porque eu entendo que a resolução nós não apreciamos a questão a resolução olha as provas no processo são insuficientes para formar a minha convicção então eu preciso de mais provas a partir das novas provas nós vamos discutir reabre-se novamente tá entendendo nós não podemos aqui dizer ah é que me diga não me traga isso me diga se for utilizado me traga a prova desses processos eu acho que resolve todas as questões sim aí o Jefferson também pode pôr no voto essa questão da intimação para que fique clara a motivação eu acho que não tem muito pretendo bom presidente eu posso fazer só um apontamento de fato em relação aos números dos processos que o senhor indicou ah pois não pois não os processos 2002 vamos dizer e 2002 2008 eles já estão anexados a esse processo que nós estamos analisando porque eles são as declarações de compensação que eu vi que a recorrente vinculou ao PER que é objeto desse PTA o processo que vocês estão questionando e que já se encerrou definitivamente é o 2007 19 por favor dê o curo dele por favor por favor doutora na teia né isso só vou pegar aqui numa das peças o outro PTA o que já se encerrou é o 138 39 138 39 00679 00679 2007 19 deixou só aqui um minuto aqui 13 839 00 679 2007-19 Isso, salvo, eu vou até confirmar aqui na Cobra Federal, mas os TPAs que são 2012-11 e 2012-66 eles já estão anexados na Cobra 5 desse processo, eles foram Já olha agora, já olha agora Eles foram apostados já 6.400 pesos? Tá, eu vou botar pensado a este processo, você está juntado a pensar... Eu acho que é... Foi juntado? Foi? Estou conferindo aqui, presidente Só um número Está pensado em 2012-11 Não só está pensado um processo É porque me parece, teria que só resgatar aqui, porque eu estou falando de cabeça Mas me parece que primeiro o 2002-66 foi pensado ou anexado em 2012-11 e depois em 2012-11 foi anexada a isso. Até onde eu me recordo da análise da Cobra Integral Esses três TTAs que é o PEC, 2288 e as duas DECOMP, que seriam 2012-11, 2012-11 Eles estão todos juntos A cópia já está toda nesse PTA aqui em 2012-88 Presidente, eu estou com o processo Nesse 2012-88 que é o que a gente está julgando está apensado o 2012-11 que é a DECOMP O que a gente precisa na resolução de cópia integral é o final 2007-19 que é o que a patrona já colocou Só estou confirmando Confirme, confirme Então Está confirmando É o 389-006-679-2017-19 Obrigado Perfeito Então estou colocando aqui gente o resultado final está certo? Resolve os mesmos colegiados com maioria de votos e reconversão do julgamento e dirigência para que seja definitivamente informado se o crédito indicado no presente processo já foi utilizado em compensação anterior Juntando aos alos a cópia do processo esse final 2017-19 Vencido o conselheiro Nelson Cavalcante Albuquerque que votou no sentido de negar provimento ao recurso voluntário Gente posso concluir? Eu acho que agora está bom está certo? Senhor presidente Pois não Eu vou fazer a declaração de voto nesse processo Perfeito Perfeito O conselheiro Nelson Cavalcante Albuquerque irá apresentar declaração de voto Ótimo Doutor Anteia eu acho que finalmente foi concluído está certo? Foi ótimo a sua participação esclarecedora a senhora deve aparecer oportunamente Ok? Bom dia para a senhora Grato Bom dia a todos Está sem som Pronto Voltou o som Então nós vimos o item 90 Deixa eu retornar aqui na nossa pauta rapidamente Está ok Nós vamos agora para o item Seria o item 72 Tem um pedido de acompanhamento Eu pergunto se o nosso apoio para limar se o doutora Bruna Cristina Souza Santos se encontra na sala de espera Sim, presidente Então pode chamar ela Nós vamos agora julgar o processo é o item 72 da pauta Ok Farei a convocação Item 72 da pauta doutora Bruna Cristina Seu processo será julgado agora Por favor verificar a mensagem que vada no chat Obrigado Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto